Com a lei geral de proteção de dados, o CFO, ele é o responsável? Ele pode ser punido? Sem dúvida nenhuma o CFO faz parte de uma organização que é responsável pela segurança de dados das empresas. Mas vai muito além de uma área ou outra. Eu acho que a proteção de dados tem que ser uma política de cada empresa. Tanto o conselho de administração nas empresas que o tem, como o C-Level, o CEO, o presidente, vice-presidente, é super importante que eles estejam atentos às obrigações decorrentes da nova lei e eles adaptem a empresa, obviamente com o apoio do CFO, conhecendo o número, conhecendo o negócio e principalmente calculando qual é a exposição de riscos cibernéticos e riscos de proteção de dados para montar uma política, uma estratégia para poder atender aos requerimentos da lei. Então, sim, o CFO é responsável, mas não sozinho. E essa tem que ser uma política corporativa, uma política de toda a companhia. Todo mundo tem que estar preocupado com a proteção, não somente do risco cibernético, mas o potencial risco de reputação decorrente de um vazamento de dados. Pois é, na questão do vazamento de dados, entra o compliance. Como é que as empresas estão vendo isso? Falta um ano, praticamente um pouco mais de um ano, para a lei geral entrar em vigor. As empresas estão trabalhando com compliance? O que a gente vê é que sim, existe uma preocupação muito grande, é muito trabalho a fazer, é uma jornada. Dentro de um processo de transformação digital, o compliance, a proteção de dados, é uma parte dessa estratégia. Então, a resposta é que sim, muitas empresas estão se mexendo e adotando estratégias de proteção, mas o mais importante é entender o seu ambiente de controle. Que elas façam, que as empresas contratem especialistas para fazerem as suas avaliações de riscos, não somente o risco cibernético, mas o eventual risco reputacional decorrente de uma invasão e perda de dados de seus clientes. Então, é muito importante as empresas atentarem para isso e colocarem esse tópico na agenda das reuniões de diretoria e que permeia a preocupação de proteção de dados por todos os níveis da empresa. Porque não adianta só a liderança, a direção da empresa, adotar uma postura de proteção, se as pessoas que atendem os clientes finais lá na ponta, não necessariamente têm a mesma preocupação. Então, é uma cultura empresarial diferente, é uma cultura de proteção de dados. E com isso, é importante definir a estratégia, a sua jornada de transformação digital, incluindo o compliance, a lei de proteção de dados. Hoje, a área financeira já entende, já percebe ou já tenta entender que tecnologia não é despesa, mas que tecnologia é investimento e que tecnologia permeia todos os negócios da empresa? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a empresa que ainda não entendeu isso, ela tem um sério problema de continuidade. Hoje, o que a gente vê, e eu conversando com colegas CFOs, a cada dia, a gente vê mais a tecnologia como um viabilizador de negócios, e não mais um investimento de capital pensando em infraestrutura. Hoje, a tecnologia, ela faz parte de uma plataforma de negócios da empresa, e como tal, ela ajuda a empresa a crescer, ganhar eficiência e produtividade. Então, ela deixou de estar no final de um processo de desenvolvimento de negócios para assumir uma posição bastante protagonista no desenvolvimento da empresa.